Música Começou hoje uma nova etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Amazonas. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é a Tamiris Clare, com quem eu volto a conversar agora. Tamiris, até quando vai essa campanha e como os criadores devem proceder? Olha Amanda, vai até o dia 30 e basta os criadores entrarem em contato com as casas agropecuárias. Os criadores de bois, vacas, ovelhas, cabras, porcos, búfalos, eles tem que entrar em contato com essas casas agropecuárias e solicitar a vacina contra a febre afitosa. Cada dose custa a partir de R$ 1,50 até R$ 2,20. E depois que o criador imunizar todos os animais, ele tem que ir lá no escritório do seu município, da ADAF e da IDAM, para comprovar que já imunizou todos os seus animais. E olha, é muito importante que eles façam isso, porque para quem não conhece, a febre afitosa é uma doença infecciosa, aguda, que atinge os animais e causa febre e também afta, principalmente na boca e nas patas dos animais. E é uma doença que se espalha rapidamente e pode ser transmitida pela água, pelo ar, alimentos, enfim, qualquer coisa que entre em contato com um animal que está infectado e vá para um animal que está ação. Então, é uma medida muito importante que os criadores façam e imunizem os seus animais. Nessa fase da campanha de vacinação, vão ser principalmente focados 21 municípios do sul do Amazonas, além da região metropolitana de Manaus e também Presidente Figueiredo e Novo Airão. Porque, para quem não sabe, no sul do Amazonas é a região onde há a maior concentração de agropecuária no estado. Amanda. Obrigada, Tamiris, pelas informações. Uma boa noite para você. E o dia de finados é só amanhã, mas hoje o movimento já é intenso nos cemitérios aqui da capital. Muitos comerciantes estão aproveitando para ganhar uma renda extra. O movimento de carros do maior cemitério de Manaus mostra que muitas pessoas adiantaram as homenagens do dia de finados para essa terça-feira. E o motivo era óbvio. O cemitério está mais tranquilo. O movimento antecipado foi bom para os vendedores que se instalaram nos cemitérios. Não paga os cinco reais, filho. Dona Simone estava otimista com as vendas. Amanhã, com certeza, vai ser melhor. E para atrair os clientes, vale até promoção. Três reais, três reais da bela. Duas por seis, quatro por doze, levo pós. Cortesia da casa, coração de mãe à barraca. Está vendendo bem ou ainda está devagar? Sim, estamos vendendo bem. Ontem e hoje, amanhã, esperamos vender melhor. Estamos se preparando para amanhã. Na quarta-feira, quando o volume de pessoas será maior, o trânsito no entorno de algum cemitério sofrerá mudanças para evitar problemas com o fluxo de pessoas. Nós vamos trabalhar com 377 agentes, divididos nos quatro turnos, desde a madrugada do dia 2 até as 20 horas desse mesmo dia. No Tarumã, nós fazemos apenas um monitoramento, uma montagem do local, mas sem nenhuma interdição, nenhum tipo de desvio. Já o cemitério São João Batista, há necessidade de algumas interdições por conta da quantidade de pessoas e também do fluxo no entorno do cemitério. E como você acabou de ver, por conta do feriado de finados, amanhã, o trânsito será alterado perto de alguns cemitérios da capital. Sobre esse assunto e também sobre o horário de funcionamento dos serviços, a gente volta a falar ao vivo com o Danilo Alves. Danilo, explica para a gente o que muda no trânsito amanhã. Pois é, Amanda, esse feriado as pessoas aproveitam para visitar os entes que já se foram nos cemitérios. É justamente nesses locais que o trânsito deve ser alterado. Vamos começar primeiro pelo cemitério mais popular, que é o São João Batista, que fica ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Lá, a Avenida Maceió vai começar a ser interditada a partir das 5 horas da manhã. Ou seja, se você precisar acessar a Avenida Maceió, vai precisar entrar ali na Rua Marciano Armont para poder chegar até a Avenida Álvaro Maia, que é conhecida ali como Bolivar. Ou seja, você pega a Bolivar, faz o retorno e pode ir até o centro pela Avenida Leonardo Mauché. Outra situação também é que a própria Álvaro Maia vai ficar interditada no perímetro do cemitério, durante todo o funcionamento do local. Às 6 horas da tarde, a Maceió volta a ser interditada interditada, mas no sentido centro-bairro. Por quê? Haverá uma missa solene, que será celebrada pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani, e por conta dessa situação, a Avenida Maceió vai ser interditada. Outros locais, outros cemitérios, também haverá uma interdição. Primeiro, no cemitério Santa Helena, que fica no bairro São Raimundo, a rua do cemitério, a Rua São Sebastião, vai ser interditada a partir das 5 horas da manhã. Já no cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade, a Rua Coronel Pedro de Souza, vai começar a ser interditada às 4 horas da manhã. E já no Tarumã, que é o cemitério que tem mais pessoas, no caso, que vão visitar o cemitério Nossa Senhora de Aparecida, não vai haver alteração no trânsito. Apenas vai ser interditado os retornos da Avenida do Turismo, que fica ali próximo ao canteiro central. Danilo, e quanto aos serviços? O que muda no horário de atendimento ao público amanhã no feriado? Pois é, como você sabe, feriado algumas coisas funcionam e outras não. A gente tem uma lista aqui dos serviços que vão funcionar. Primeiro, a gente vai começar com o serviço bancário. O serviço bancário não funciona amanhã, por conta, claro, do feriado. Tem também o shopping, no caso, o comércio. O comércio no centro de Manaus vai funcionar de 9 até 1 da tarde. Já nos shoppings, o serviço de vendas vai começar às 2 horas da tarde e vai até às 9 horas da noite. A não ser as praças de alimentação. A maioria delas vai abrir meio-dia. Tem também o transporte público, né? Mas o transporte público, disseram aí, no caso, os órgãos competentes, que vai haver ônibus normalmente amanhã. Mas nada se sabe por conta aí dessa paralisação de hoje. A gente não sabe realmente se o serviço vai ser contínuo, se vai ser 100% amanhã nesse feriado. Tem também a saúde, na questão das unidades básicas de saúde, e também nos serviços 24 horas, nos serviços de emergência, tudo vai funcionar normalmente. A não ser você que precisou agendar uma consulta, nos CAIMs, CAICs e UBSs, vai precisar aí remarcar essa consulta porque amanhã não vai funcionar esse tipo de serviço. As farmácias populares também não vão funcionar. Amanda, eu volto com você. Muito obrigada, Danilo. Lembrando que também amanhã tem missa solene, que vai ser presidida ali, celebrada, no cemitério São João Batista, em homenagem aos mortos, aos finados. Muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho eu ainda volto a conversar com você. E veja a seguir a abertura do mês da consciência negra com o tema racismo e preconceito na sociedade brasileira. E ainda o jogador eleito craque do baresão, Ronan, é sondado por outros clubes. Os detalhes, já já. Tchau. 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 Tchau.